Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Evangelho. Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Muita luz, muita paz ao seu coração nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro! Quase, quase o Natal chegando! Hoje eu queria conversar com vocês sobre a importância de nós fecharmos velhos ciclos. Como é que isso funciona para você? Você é uma pessoa que normalmente carrega ciclos inacabados, ciclos que não se fecham? Ou você tem o hábito de fechar cada história que você começa, de resolver cada situação na qual você tem inserido? Meus amigos, se nós formos observar com muito carinho e muito cuidado, tudo o que acontece na vida é feito de ciclos. Observe só a estrutura da existência humana. Se nós começarmos a observar, por exemplo, as estações do ano, o que nós vamos encontrar? Primavera, verão, outono e inverno. Ainda que nós não vejamos isso tão bem definido em algumas partes do planeta hoje em dia, mas nós observamos que as estações são cíclicas, não é assim? Se nós olharmos dentro do nosso corpo, o que nós vamos encontrar? A pequena e a grande circulação, que são ciclos. A respiração o que é? É um ciclo. O ar entrando e o ar saindo. O oxigênio entrando e o gás carbônico saindo. O Big Bang ao redor do universo seria essa ideia da criação, na verdade, da expansão do universo conhecido do ponto de vista físico, claro. E, de repente, depois a contração. É um ciclo que vai e vem. A própria batida do coração humano. Sístole, diástole, sístole, diástole. Tudo ao nosso redor acaba sendo feito de algum tipo de ciclo. Nós já falamos sobre isso aqui no ano passado. Já faz bastante tempo. Mas eu queria muito voltar a esse assunto, porque eu percebo que muitas das dúvidas que os amigos nos enviam dizem respeito exatamente à dificuldade que algumas pessoas têm de compreender essa realidade, essa lei divina que rege as nossas vidas. O que isso quer dizer na prática? Todos nós vamos passar por experiências fundamentais para o crescimento do nosso espírito. E essas experiências são cíclicas e nós não podemos ignorar isso. Então, a existência humana mesmo na Terra é um ciclo. O nosso nascimento é o reencarne. Passa um tempo e a gente desencarna. Isso vale também para os animaizinhos, que é um ciclo. Eles vêm, ficam um período conosco e também retornam para continuar a sua evolução. A mesma coisa acontece com a natureza, que tem o seu próprio ciclo. Alguns relacionamentos também são cíclicos. Tem pessoas que cruzam a vida da gente, ficam em um determinado momento e depois seguem a sua caminhada. Já tem ciclos longos, na verdade, pessoas que vão nos acompanhar durante várias e várias existências. O importante, meus amigos queridos, é compreender que o mais importante de todos os ciclos é o ciclo do amor. Esse talvez seja o único ciclo eterno que nunca se acaba e que começou no momento em que Deus nos criou. O ciclo do amor, gente, nos une a todos, direta e indiretamente. Ainda que muitas vezes a gente tenha que enfrentar essa distância física, quando um mora em um canto e o outro em outro, ou mesmo a distância do desencarne, quando uma pessoa que a gente ama muito está no nosso coração e já desencarnou, ou mesmo a distância de um animalzinho que também tenha desencarnado, quando a gente tem que lidar com situações existenciais que nos colocam em uma posição de saudade, que deixam nosso coração apertado, entender, gente, a lei dos ciclos ajuda muito a aliviar essa dor. Compreender que a lei divina sempre nos mantém unidos de alguma forma nos ajuda bastante a compreender essa realidade toda. Entende? Normalmente, as pessoas, quando não a entendem, se revoltam. E esse é meu ponto aqui hoje. Se você é uma pessoa que não entende a importância dos ciclos, provavelmente você deve ser uma pessoa revoltada com muitas coisas, ou se apega facilmente a determinadas situações que te trazem tristeza. Uma pessoa que vibra nessa sintonia acha que as suas dores vão durar para sempre, que ela nunca vai conseguir resolver os seus problemas. Por quê? Porque quem não entende a lei dos ciclos se apega ao momento presente, no que diz respeito à intensidade da sua dor. O que é um grande equívoco, não é? Porque tudo passa. Gente, por incrível que pareça, todas as dores, todos os sofrimentos passam. Como a gente sempre tem falado, toda dor tem hora para acabar. E a hora para terminar a sua dor é na hora que há o despertar da sua consciência. Quando a minha consciência desperta para a realidade da vida, a minha dor termina, pelo menos no que tange ao sofrimento. E a gente começa a lidar com as situações de acordo com o que elas nos apresentam. Elas vão se apresentando e a gente vai trabalhando os nossos ciclos. Então, a pílula do nosso amado Evangelho de hoje deseja a você que se liberte do sofrimento e desse apego a velhos medos que já se foram, angústias, meus amigos que de repente teimam em te segurar no medo do futuro, do que vai acontecer, daquilo que a gente tenta controlar. Imagina que loucura a gente tentar controlar o incontrolável, que é o futuro. Faz isso não! Viva o seu ciclo no momento presente. Sabe, desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, que é o microciclo que a gente vivencia todos os dias, aproveite-o com gratidão, com carinho, respeitando o que vem e o que vai, sendo grato por tudo o que foi e agradecendo antecipadamente por tudo de bom que ainda vai acontecer. Quando a gente entende essas leis divinas, isso ajuda muito a acalmar o nosso coração. As nossas ansiedades diminuem. A nossa angústia diminui bastante quando a gente compreende a importância de fechar velhos ciclos, por exemplo, e também a importância de não se apegar a determinadas ideias que a gente acha que têm que ser eternas, ou a relacionamentos que a gente julga que têm que ser eternos, quando, na realidade, são ciclos. Nós fazemos parte dos ciclos de outras pessoas. E outras pessoas também fazem parte, claro, dos nossos ciclos de aprendizagem existencial. Então, tenha calma, porque o maior de todos os ciclos, isso nunca vai acabar, que é o ciclo do amor divino. Confie nele. Deixe que essa energia calme as ansiedades do seu coração. Diminua as possíveis angústias da sua alma para que você consiga viver em paz em cada momento da sua vida. Eu sei que não é fácil. Eu entendo que é um exercício de aprendizagem nossa no dia a dia. Mas lembre-se, quando a gente desperta a nossa consciência para essa realidade de Deus, a gente se abre para ela, sem revolta, com carinho, com gratidão, reconhecendo Deus, aqui e agora o nosso sofrimento começa a acabar. E aí, consequentemente, de verdade, a gente começa a viver. Eu com mais desejo que aconteça com você o quanto antes. Está certo? Que Deus te abençoe muito! Luz e paz ao seu coração! Eu mais desejo que você aproveite bastante esses restantes dias, que ainda nos restam em 2017, para reviver alguns momentos importantes, refletir sobre o que precisa ser mudado e transformado na sua vida. Daqui a pouquinho, a gente está colocando no nosso canal lá do Instagram o inst.ricardomelo. Se você não curtiu ainda, se você chegou agora, a gente sempre coloca vídeos lá no Instagram para interagir com você sobre diversos assuntos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos colocar mais alguns vídeos a respeito de como superar velhos ciclos, que eu sei que é um problema que muitas pessoas têm. A pessoa se conscientiza de que realmente ela pode superar velhos ciclos, mas não sabe como. Então, nós vamos te dar uma dica especial daqui a pouquinho nos vídeos no Instagram. Estou te esperando lá, então, em este ponto, Ricardo Melo. No mais, luz e paz para o seu coração! Muita alegria para a sua vida! Que Deus te inspire sempre! E, em especial, nesta quarta-feira. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho! E você já sabe, até breve, até muito, muito breve! Fechando os ciclos que precisam ser fechados e se abrindo para a vida. Está se desenrolando agora, neste momento presente. Tchau, meus amigos!